No vídeo de hoje vamos aprender a fazer 3 DIY para o seu home office. O primeiro que vamos fazer é um potinho, por isso vamos precisar de um copo de vidro. Você pode utilizar qualquer um que você tem em casa, desde que ele seja de vidro. Como eu quero que a minha base fique bem retinha, eu vou utilizar um pedaço de papel manteiga. E vou fazer uns círculos até preencher toda essa base do copo. Eu estou utilizando o papel manteiga porque eu quero que fique bem retinho e que ele fique em pézinho. Então para não cair, eu coloquei o papel manteiga, porque assim eu vou virar de lado essa parte e assim ele vai ficar bem retinho. Aí eu vou começar a fazer todo o contorno do copo com a pistola de cola quente. Não é uma missão complicada, é muito fácil. Só tem que tomar cuidado para você não acabar enchendo muito a parte de cola e ficando meio desigual. Então é com muita calma, paciência do mundo. Vamos preencher todo esse copinho. E ele vai ficar parecido com o meu nesse telado aí. E é muito fácil de você ir soltando. Eu fiz soltando com a unha, mas você pode usar uma espatulazinha. Não usa nada afiado porque senão vai rasgar, tá? Então vai aos pouquinhos puxando até soltar por inteiro a cola quente do copinho. Vai com calma que solta. Já para o segundo você vai precisar de caixa de sapato e papel manteiga. Depois disso você vai forrar a caixa com papel manteiga para que ela fique parecida com a minha. Vamos começar a fazer a tampa. Então vou passar cola quente em todo o redor da tampa para poder limitar e saber até onde eu vou poder brincar. Então com as colas eu vou fazendo linhas até ficar parecida com vários quadradinhos. E aí tá pronto a nossa tampa. Eu vou fazer isso em toda a caixa. Lembrando-se de forrar com papel manteiga, senão vai grudar e aí não vai sair, não vai ficar do jeito que a gente quer. Então depois é só desenformar, tirar todo o papel manteiga da cola quente e pronto. Tá pronta a nossa caixinha vazada que dá para você guardar cabo, fitinhas, papel, uma porção de coisa e que faz toda a diferença no seu home office. A terceira são letras de cola quente e você vai precisar de papel manteiga para estar desenhando lá o que você quer, a frase, a palavra. E é preciso você colocar ali na frente do computador. Você coloca a palavra na sua tela e copia ali por cima porque o papel manteiga é bem transparente e dá para você copiar desse jeito com um lápis ou uma caneta. Agora vamos preencher toda a palavra com cola quente. Vamos completar todas essas letras aí com a colinha. Tenta deixar o mais grossinho possível, mas não exagera porque senão não vai ficar legal. Então tem que ser um pouco mais grossinho do que você está acostumado a utilizar a cola quente, ok? E depois de seco você vai soltar as letrinhas e deixá-las de lado. Elas vão ficar assim igual eu estou mostrando no vídeo. E agora a gente vai preparar a base, que é para colocar as letrinhas todas em pézinhas e ficar bem bonitinho. Para isso você vai precisar do papel manteiga e vai fazer um retângulo como eu fiz aí. Depois você vai colar no pedaço de papelão para que ele fique firme, fique pesadinho a base e aí a letra não fique virando. Agora cole todas as letrinhas direto aí no papelão como eu estou fazendo e cole também uma a outra para que elas não fiquem caindo para lá e para cá. Fique bem centradinha, bem bonitinha. E reforça aí essa base para ela não ficar molenga, tá? E segura um pouquinho para esfriar. Então vamos colar toda essa parte com a cola quente e tá pronto. Agora para finalizar você tira todos aqueles fiapinhos que ficam sobrando aí nas suas coisinhas que você acabou de fazer. E pinta, você pode utilizar tinta acrílex ou você também pode utilizar esmalte de unha que você não usa mágica, passou da validade, que você gosta para estar fazendo a cor e deixando tudo muito bonitinho. O resultado final é esse, eu printei de dourado e rosa e as caixinhas de branco. E olha como é que fica super bonitinho, super organizado. Então se você gostou do vídeo, dê o seu curtir. Não esqueça de deixar seu comentário. Se você fizer alguma coisa que eu ensinei aqui, me marca lá no Instagram, arroba roqueira e vaidosa que eu quero ver. Compartilha com as amigas, pede para curtir aqui. Que se tiver muita curtida, eu trago o próximo vídeo de Dual Selfie. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!